Nicaribu-chiria Anonymous Studio de Agassan Joi, em um estúdio a cura verão com a cura Spotify Canvas, Tango se visualiza, e o Kwekuchi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Então, agora temos a apresentação para completar, E agora temos essa parte da equilibrada, Enfilemos aqui, Leva a fazer uma marca que Vamos colocar a cara a complexidade, a textual composition então o que a gente tem a gente tem que fazer composition a gente tem que fazer composições para ver como a canvass no loop é isso ele tem que ver o que vai fazer o que vai fazer no google time remaping no google no footage no gif to the operation so da zanuli kuri out kuri keyboard no kuri no stopwatch e aí a gente vai dar um grande explicação, o property olha o look out o vídeo e aí o vídeo 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 e eu vou fazer o meu camera, eu vou dar o que é a 5mm e eu vou fazer o ok, eu vou fazer o 3d e eu vou fazer o transforme e vamos obter o seu cardizador no primeiro e continue con остamento aqui, e vamos arrancar ele Deixa eu guardar a curva ali, friends. O que a curva aqui é o meu. no laser move from the video laser so doesn't reposition there is a co-matching gonna be their own equal user ideal visualizer Então, talvez... E aí, o que eu vou fazer? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro. Zé anacudie kumasegwanda ane na matese chumentenga Maybe it's a level easy of keyframes Somewhere like Hangar O que é isso? Então... ... ... ... ... o sombra como um vídeo só não com o brilhante da guitarra na dinahora no da saca em com a p da subidinha no cinema keyframe que vai ver com eles e aí quando o seu corpo assim da minha ande a pedir a ela segundo dia de sendo a gente a visita no que foi e a ampera na inalante de cora Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o segundo da treinamento no material cedo e senão você está com o cara cara maybe me production animation e agora eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, e agora eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, de lá cani segunda vez em uma camisinha na tenta de saber que o vídeo ilha ilha no sonho e aí então ele 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 Agora eu quero que eu não me lhe adeus de Premiere Pro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Prima Pro, no Trimbing, no Composition, no Muzzle, no After Effects And the Out, no Duplicating, and that is ready for us The Event, Conradenda Se inscreva no canal e ative o sininho.